O próximo passo vai ser a apresentação de um projeto de lei que imponha sanções, tanto ao governo brasileiro, sanções de comércio, sanções de ajuda, sanções de financiamento, sanções de cooperação militar, sanções de várias naturezas, mas também imponha sanções a agentes públicos que sejam identificados como violadores dessas prerrogativas de direitos humanos que nós temos. Obviamente, volto a dizer, a figura mais proeminente dessas violações é o ministro Alexandre de Moraes. Entre as sanções que podem ocorrer, pode haver cassação de visto, pode haver confisco de patrimônio no exterior, pode haver proibição de comércio e qualquer tipo de atividade com empresas baseadas nos Estados Unidos. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Sabadou! O bicho tá pegando, hein, pessoal? O bicho tá pegando e tem gente aí recuando, né? É, os poderosos chefões estão começando a recuar. Algo estranho está acontecendo, coisa que a gente não sabe, né? Lá em Brasília. Mas acho que tem tudo a ver com o que o Paulo Figueiredo vai falar aqui agora. Quero deixar os créditos ao canal Auri Verde. E pedia também a você que ainda não é apoiador do Paulo Figueiredo. Se puder tá dando essa moral pra ele. Só ir lá no canal dele. Seja um apoiador. Paulo Figueiredo, Revista Oeste. E vamos ver o que ele tem a dizer, né? Do que está acontecendo nesse momento em Brasília. Paulo, uma ouvinte querida de todos os dias pediu pra que a gente entrasse em contato contigo. Porque eu confesso que não assisti tua live de ontem à noite. Eu já estava... Já tinha me recolhido. Já estava cansado ontem. Foi uma jornada e tanto. E não te ouvi. E ela pediu pra te trazer pra programação. Pra tentar entender qual foi o alerta que você disparou ontem. Paulo, do que se trata? Na verdade, primeiro, agradeço aí ao ouvinte, o carinho, a audiência. Eu fiz essa live ontem, dez e meia da noite. Eu também passei o dia inteiro no ar ontem. A gente que passa tempo no ar, a gente sabe como a gente sai esgotado no final do dia. Mas eu fiz questão de fazer essa live ontem, às dez e meia da noite, pra dar uma notícia muito boa pro povo brasileiro. Porque o povo brasileiro tá precisando de notícia boa. E a notícia é que, pela primeira vez, eu acho que na nossa história, eu não consegui achar um outro paralelo. Vai haver uma audiência no Congresso dos Estados Unidos da América para avaliar as violações de direitos humanos ocorrendo nesse momento no Brasil. Então, o Congresso americano tá de olho nos abusos que vêm sido cometidos pelo judiciário brasileiro, mais especificamente com protagonismo na figura do Alexandre de Moraes. O presidente, essa audiência, ela é parte de uma história, né? Nós tentamos fazer essa audiência no mês de março. A esquerda brasileira, global, americana se uniram, conseguiram barrar a audiência. Um trabalho, assim, muito forte pra barrar a audiência. Nós conseguimos insistir, insistir, um trabalhinho aí de formiguinha. E nós conseguimos uma audiência num comitê muito importante. Nós íamos fazer uma audiência numa comissão, que é menos importante, e passamos direto pra uma audiência no comitê. E nós estamos agora com essa possibilidade única de contar o que tá acontecendo no Brasil pro mundo. Uma vez que essa audiência aconteça, os depoimentos são registrados, passam a fazer parte dos registros do Congresso dos Estados Unidos, se tornam documentos públicos, um registro histórico importante, mas também servem como base pra uma mudança da política externa dos Estados Unidos perante o Brasil. Os Estados Unidos são um país que, tradicionalmente, tem relações diferentes com democracias e com ditaduras. E o que a gente tá fazendo é que o Congresso e que o governo americano perceba que o Brasil tá na categoria das ditaduras e não mais na categoria das democracias. Com isso, o próximo passo vai ser a apresentação de um projeto de lei que imponha sanções, tanto ao governo brasileiro, sanções de comércio, sanções de ajuda, sanções de financiamento, sanções de cooperação militar, sanções de várias naturezas, mas também imponha sanções a agentes públicos que sejam identificados como violadores dessas prerrogativas de direitos humanos que nós temos. Obviamente, volto a dizer, a figura mais proeminente dessas violações é o ministro Alicione de Moraes. Entre as sanções que podem ocorrer, pode haver cassação de visto, pode haver confisco de patrimônio no exterior, pode haver proibição de comércio e qualquer tipo de atividade com empresas baseadas nos Estados Unidos. Enfim, há uma série de ações que podem ser tomadas e o primeiro passo para que isso aconteça é essa audiência. Eu volto a dizer, Pitólio, uma coisa que eu tenho dito sempre é eu não posso garantir que o Alexandre pare de violar os direitos humanos no Brasil. Eu não tenho esse poder. Mas o poder que eu tenho, e esse eu tenho trabalhado muito ativamente, é para que ele pare de fazer isso nas sombras. Para que ele pare de fazer isso sem que ninguém saiba, em sigilo e que finja que é um democrata. Esse, isso, acabou. Eu estou dizendo que isso acabou. A nossa ação está só começando e ela vai se expandir muito e vai ficar absolutamente claro para o mundo inteiro de que o Alexandre de Moraes é um tirano que viola os direitos naturais de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, de liberdade de reunião e do devido processo legal pelo sistema judiciário. Paulo, essa atuação antecede o Twitter Files Brasil. Mas essa conquista agora, já tem um efeito Elon Musk também, Paulo? Eu posso dizer que o próprio... O efeito Elon Musk, na verdade, é uma consequência desta ação. É mais isso. O Elon Musk foi uma frente que a gente abriu, sem nenhuma garantia de sucesso, como parte da mesma estratégia, que é uma estratégia muito simples, é uma estratégia que não tem uma conspiração internacional. Ela é uma estratégia que parte de um preceito bíblico, que é o que o Bolsonaro gosta tanto, no Evangelho de São João, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E é isso, essa é a nossa estratégia. Então, nós temos... Eu tenho participado de programas nos Estados Unidos, pelo menos semanalmente, às vezes três, quatro vezes por semana. Eu já dei mais de 30 entrevistas a veículos no exterior, podcasts, pessoas como Tucker Carlson, como o Steven Crowder, Zinastie Souza, Prager University. Agora, ontem eu fiz o Luke Rudowski, Alex Jones, Steven Benner. Eu fui em praticamente todos os programas que você pode imaginar, para expor e tornar o fato público. Nós temos trabalhado para conscientizar o Congresso, congressistas com reuniões privadas, visitas privadas, etc. Nós temos trabalhado muito fortemente para essa frente do Elon Musk. Agora, uma nova frente também com o Comitê Judiciário, que foi o que propiciou que os arquivos, que as decisões do Alexandre fossem tornadas públicas. E agora, nós estamos conseguindo concretizar o que nós tentamos, vínhamos tentando desde o ano passado, que é essa audiência. Essa audiência é meio que a cereja do bolo da nossa ação. Vão testemunhar nessa audiência o Michael Schellenberger, que é o jornalista que revelou os Twitter Files, o jornalista americano que revelou os Twitter Files, foi convidado também o Chris Pavlovsky, que é o CEO do Rumble, que é a empresa... Eu não sei se você transmitia no Rumble, Pitoli, mas é o concorrente do YouTube que acabou sendo fechado no Brasil por conta das decisões do Alexandre. E a terceira testemunha serei eu mesmo que vou relatar um pouco sobre as violações de liberdade de expressão no Brasil. Os democratas devem ter uma testemunha, a gente ainda não sabe quem é, mas são essas as pessoas que vão falar. Além disso, vai ser apresentado o testemunho por escrito, que entra também nos registros da audiência, de figuras como o Alan dos Santos, de figuras como a juíza Ludmila Grillo, o Rodrigo Constantino também convidei para que ele registrasse o depoimento dele, não sei se ele vai fazê-lo. O Monarque também foi convidado, mas por uma questão lá pessoal do Monarque, o jeito dele, ele não teve interesse em fazê-lo. e outras, o pessoal da ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, também vão registrar um depoimento. Você vai ter um registro de um depoimento em conjunto dos deputados e senadores da oposição. Enfim, há uma série de depoimentos que vão ser registrados para que a gente possa ter o registro histórico e a partir daí o Congresso americano esteja informado para mudar a forma como o governo americano lida com o governo brasileiro. Paulo, muito obrigado por estar aqui contando essa, trazendo essa informação para a audiência da Oliverde. Que orgulho, cara. Parabéns pela tua luta, que é nossa também, mas você está na frente, está na linha de frente, podendo fazer com que o mundo saiba de fato o que acontece agora no Brasil. Parabéns, Paulo, pelo teu trabalho, pela tua conquista, por essa audiência, por esse avanço e que a verdade venha à tona de fato. Obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço, Pitólio. A luta é de todos nós. Nós temos a missão de criar essa consciência, de expor essa verdade. A verdade funciona como uma luz que expõe as trevas, que acaba com as trevas. Então, enquanto nós vamos falando a verdade no Brasil, o trabalho da Oliverde é fantástico nessa direção. Nós vamos falando a verdade no exterior. Deus me abençoou com essa possibilidade, com essa capacidade. Nós vamos fazendo isso e aos poucos, eu creio que nós vamos ter avanço. É claro que as soluções do Brasil vão vir do povo brasileiro, das instituições brasileiras. Mas a gente pode usar a ajuda exterior para que sirva como uma fonte do bem e não mais uma fonte do mal, como vinha sendo. A administração Biden é cúmplice. Dessa situação que nós vivemos no Brasil. Eles permitiram e incentivaram que ninguém contestasse o Alexandre de Moraes e que ele se tornasse todo poderoso. E isso eu acho que está acabando. Eu acho que esse momento está acabando. A gente vai ter eleição do Trump também em novembro, se Deus quiser. E o cenário é um cenário positivo para o Brasil. Não posso deixar também, Pitólio, de agradecer também àqueles que são meus apoiadores. Porque a falta de empatia, a falta de humanidade desse casal que está na presidência do Brasil. Casal, porque todo mundo que acompanha sabe que quem manda no Lula agora é a Janja. O Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da sua história. Já são mais de 55 mortos, mais de 300 mil pessoas estão desabrigadas, famílias, pessoas estão perdidas. Não há possibilidade de chegar a certos locais porque todas as vias foram obstruídas e o mau tempo impede as aeronaves e helicópteros de chegarem até lá. O Brasil inteiro se mobilizando para ajudar a população do Rio Grande do Sul, mandando alimento, mandando medicamento, fazendo pics, juntando dinheiro para ajudar essas pessoas. O que o presidente faz? Bom, vocês já viram o vídeo onde ele vai lá e fala que torce para o Grêmio e para o Internacional. Aí a gente para para pensar que nível de psicopatia de falta de empatia uma pessoa pode ter para chegar lá e o primeiro comentário dela foi falar de futebol. Bom, basta olhar com quem essa pessoa anda. Ou melhor, com quem essa pessoa dorme. Janja, aquela que no mesmo estado que houve uma crise no ano passado estava na Índia sambando e fazendo namastê. Olha o que a Janja vai fazer nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da vida deles. Janja no show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Preste atenção. A primeira dama do Brasil, e normalmente a primeira dama é aquela que representa o lado do humanitário, o lado do social, de ajudar os que estão em desespero. Ela foi para o Rio de Janeiro para assistir um show da Madonna que custou 20 milhões de reais. e onde a Madonna nem sequer quer conversar com as pessoas e construir uma passarela em cima da avenida para ela não ter que ter contato com o povo brasileiro. Aí me vai, essa funcionária fantasma, era a funcionária fantasma da Itaipu, que deu calote no aluguel do apartamento que ela estava morando, que era amante do Lula também. Vai essa mulher, gente, encontrar a Madonna. Cara, isso é repugnante, isso é repulsivo. A matéria está saindo em todos os lugares. Janja está no Rio de Janeiro para assistir show da Madonna. Gente, isso aqui é inacreditável. Inacreditável. A primeira dama, Rosângela, eu dei desgrama. Rosângela Lula da Silva chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira a convite do prefeito da cidade, Eduardo Paes, para assistir ao show da cantora Madonna que acontece nesse sábado na capital fluminense. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim do Jornal Globo. De acordo com o jornalista, há até mesmo a expectativa de um encontro entre as duas. Oficialmente, nem tanta informação é de que nada está previsto. O show da Madonna no Rio de Janeiro vai ocorrer. Provavelmente a Madonna nem vai encontrar com a Janja porque a Madonna não gosta de encontrar com ninguém. Para ela, esse povo, é tudo leproso, parece. Ela não gosta de encontrar com ninguém. Mas a primeira dama, cara, esse momento é um momento de total atenção, de mobilização do Brasil inteiro para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, quem está acompanhando as imagens é algo como nunca foi visto antes. É terrível. E aí, a primeira dama vai no show da Madonna. Mas não é show qualquer, não. É show desse ser desprezível aqui, dessa coisa horrorosa. Uma coisa rabugenta, rancorosa. Olha aí, é isso aqui. a Janja não vai no Rio Grande do Sul porque ela quer encontrar com essa pessoa num período que quase 100 pessoas já morreram. E ela vai para Rio de Janeiro para encontrar esse ser, essa coisa. Imagina a Michelle fazendo uma coisa dessa. Só imagina. Primeiro que a Michelle nunca iria em show do Ivedo Sangalo. mas imagina a Michelle no meio de uma crise, de uma tragédia, pessoas morrendo e ir para um show. Cara, ia ser o fim dela. A imprensa ia tripudiar, até sangrar. Mas, é aquela coisa, né? Como é a Janja, a Janja que quer comprar um novo avião, a Janja que está em lua de mel com Lula com o nosso dinheiro, batendo um gasto recordes em viagens internacionais, em gasto cartão corporativo. Como é a Janja, tudo pode. Aí não tem problema. que primeira dama. Cara, como é que a gente sai da Michelle elegante, delicada, bonita, para essa tribu full que no meio de uma tragédia vai para um show? O Brasil andou para trás demais, galera. Sério, o Brasil andou para trás. É um trem desesperador, tanto que o Brasil andou para trás. Mas é isso. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Brasil passando por essa situação necessitou de que um outro país pudesse tentar algum certo tipo de interferência, né, gente? A que ponto a gente precisou chegar, né? o poder legislativo brasileiro de joelho para os caras de joelhos. Não consegue fazer nada. Eu acredito que tem algum tipo de ameaça, alguma coisa por trás, tá, gente? Os caras não iam ficar assim de joelho, não. Eu acho que não iria ficar tão de joelhos assim. que até os próprios, né, do, do, da quadrilha aí, é, não, não tá aceitando isso que tá acontecendo, mas não tem como eles fazerem nada, né, não tem pra onde correr, e aí eles acabam tendo que ceder as vontades, né, tava vendo um depoimento de um deputado, ele falou que todo mundo tem medo do cara, todo mundo, por quê? Porque muita gente ali fez alguma coisa, né, às vezes uma coisa simples, uma coisa não tão grave como a rachadinha do Janones, né, ele tem o vídeo dele aí, tá sendo processado, tá sendo tudo mais, né, processado, como é que fala esse nome, mas tá aí, né, pra todo mundo ver, e esse daí não é, não foi caçado ainda, só que estão tentando caçar um senador, um senador também, por, cara, eles estão inventando um crime, tentando achar uma viagem, helicóptero do velho da van, tentando ligar alguma coisa pra derrubar o carro, e isso que era medo, né, que era medo no congresso, o caso do Daniel também, né, o Daniel é um boi, é o famoso boi de piranha, se o congresso tentar alguma coisa, isso tá dado, então, precisaria haver nos bastidores, uma articulação nos bastidores, onde todo mundo, né, combinar-se ali, pra, ó, vamos agir, ou então eles estão esperando alguma coisa pra que juntem todos eles e ajam, falta comunicação, né, eu acho que a única coisa que tá faltando é comunicação entre esses caras, porque se eles tentarem se comunicar, eles conseguem sim fazer o que precisa ser feito aí no nosso país, como diz aí o Paulo Figueiredo, né, sanções, cara, é algo muito forte pra um país como o Brasil, se o Brasil sofrer sanções nos Estados Unidos, o povo todo vai ver o que tá acontecendo, e caso a popularidade de poderoso chefão caia muito, pode ser que todo o Congresso, porque é assim, o Congresso ele é movido pela vontade, não pela vontade, mas pela demonstração da vontade do povo, tem que demonstrar, tem que fazer alguma coisa, reagir ou agir pra que o Congresso reage, precisa dessa moção aí do povo brasileiro pra que algo seja feito de verdade, mas tá todo mundo esperando essa reunião no Congresso pra dar os Congresso americano, né, pra dar os depoimentos, pra que no Brasil os deputados, senadores, possam tomar algum rumo aqui, dependendo do grau e das acusações lá, né, contra o poderoso chefão, vai ter outras plataformas também que vão depor, é esperar, né, pessoal, a gente tem que esperar um pouco pra ver o que realmente vai acontecer, Bolsonaro se pronuncia após receber alta do hospital, caramba, Bolsonaro, coitado, vive no hospital, ministro do STF, rejeita a ação de deputado da esquerda contra Carla Zambelli, ó, isso aqui não era, não acontecia, tá, gente, isso aqui é algo que não acontecia, acabaram de soltar o, caramba, hoje tá me fugindo o nome de todo mundo, hein, cara, para de soltar o cara lá, agora, rejeita aí, é, ação contra Carla Zambelli, né, isso aí não tava acontecendo, não tava, mesmo, Bolsonaro passa mal e é socorrido às preces, foi por isso que ele recebeu alta, né, Milley irá aos Estados Unidos e terá encontro com Elon Musk, ele já teve o encontro, né, porque, e essa foto aqui, que não é edição, não tem como, a parede é a mesma, absurdo, Lula não passou nem três horas, é, gente, a maioria lá não apertou o botãozinho dele, né, é, na internet estão falando que é castigo, que Deus tá castigando eles por eles não ter feito L, o povo tem demência, né, gente, né, né, né,